Seja muito bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, que vai fazer a prova para a Polícia Militar de Minas Gerais. Eu sou o professor Magno Assis, estou aqui com você nessa dica muito especial de direito condicional. Tenho certeza que vai ser falado aqui, tem uma grande chance de estar na sua prova. Então, para que você continue recebendo notificações como essa, dessa dica, ou de outras dicas aqui que os professores deram para esse ou outro concurso, o que você vai fazer? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixa de ficar seguindo esse pessoal que não vai agregar nada no seu futuro. Comece a seguir pessoas e canais que vão te agregar, e pelo menos foca, até a data da prova, foca 100% naquilo que você quer. Para de ficar perdendo tempo com vídeos alheios. Então, o que você vai fazer? Se inscreva no canal e ative as notificações, o sininho aí. Ajuda muito, porque quando você tiver qualquer dúvida, ou quando surgir uma aula nova, quando surgir alguma dica para a TAF, qualquer mudança no edital, você vai ser notificado. Tudo Cavale Brasil Concurso posta sobre concurso, não tem nada aqui de vida pessoal de ninguém, canal de celebridade, fofoca, esquece isso. Foca agora na sua aprovação, beleza? Deixa aí o seu joinha que ajuda muito e comenta aqui embaixo também, que ajuda muito o canal a continuar crescendo e continuar oferecendo para você dicas como essa, valiosíssimas e gratuitas. Então, para isso, se inscreva no canal, comente aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu joinha, não custa nada, está aqui embaixo, está fácil, não custa nada para você. Beleza? Dito isso, a nossa dica para a PMG. O que está no quadro, professor? É a dica passada. O que eu gosto de linkar sempre nacionalidade com direitos políticos que eu vou falar agora? Porque os dois, geralmente, a banca gosta de cobrar os dois de forma junta. O CRS, que é a banca que faz a prova da Polícia Militar, que é o Centro de Recrutamento e Seleção, geralmente, via de regra, aí tem algumas exceções, obviamente, ele não mescla os assuntos, não. Quando ele vai cobrar artigo 1º ao 4º, ele só cobra para institutos ambientais naquela questão. Quando vai cobrar artigo 5º, ele só cobra artigo 5º, direitos sociais, mesma coisa, direito à nacionalidade, mesma coisa, direito político, não. Porque direito à nacionalidade política, ele cobra junto. Então, eu vou dar essas duas dicas, uma emendada na outra. Professor, eu já sei tudo sobre direito à nacionalidade, e eu garanto para você que você não sabe sobre a perda de nacionalidade, por exemplo, teve um adendo agora, uma mudança em 3 de outubro de 2023, e já está valendo para essa próxima prova. Eu tenho, assim, um filho, um sentimento que a banca pode cobrar alguma coisa disso aqui, porque ela vai querer saber se você está estudando material atualizado, quer saber se você está atualizado. Então, o artigo 12 da Constituição tem mudanças. Se eu não me engano, dia 3 de outubro de agora, de 2023. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar com material atualizado. Para isso, confirma em plataforma da Vale aqui embaixo, você vai estudar por um preço muito especial, dá para dividir no cartão aí, combina com as meninas aqui embaixo, tem um pessoal te esperando aqui para te atender, tem como você comprar no cartão, boleto, pix, de uma forma que você for melhor para você. Tenho certeza que você não vai se arrepender, você não vai ficar perdendo tempo aí, tentando pescar uma aula aqui e ali. Talvez o tempo que você perde, você, né, é precioso, o edital é grande, a matéria constitucional é grande, tem muitas matérias portuguesas, matemática, muita coisa. Então, você vai ter que ficar focado diretamente naquilo que você tem que fazer, que é estudar. Para de ficar pescando aqui e ali, que você perde muito tempo. Aqui na Vale você tem material em PDF, questões, você tem dúvidas com o professor, que você quiser tirar, a hora que você quiser, você tem aí o edital verticalizado, que é uma coisa fantástica, te ajuda muito. Você tem um edital todinho, assim, ó. Deixa eu ver se eu tenho até uma foto no celular, eu sempre ando com o edital verticalizado aqui, que ajuda até para me dar aula aqui, para você que vai estudar. Então, excelente o edital verticalizado, deixa eu ver se eu tenho aqui para você ver, ó. Ah, vou pegar aqui, ó. É dessa forma aqui, ó. Acho que não dá para você ver, não. Não vai focar, não. Mas não vai focar, não. Mas o edital, assim, é o assunto que você tem que estudar e uma marca. Você vai estudando, vai marcando. Isso aí te ajuda demais. Só o que poupa de tempo já vale aí o seu pagamento, que é muito pouco em relação ao que entrega esse concurso para o concurso da Polícia Militar. Vários aprovados. Eu tenho orgulho de falar aqui que aqui na Vale temos vários aprovados nesse concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Penal de Minas Gerais, Polícia Civil. Isso é porque os alunos mandam para a gente. Gente, professor, foi aprovado, obrigado. Eu fico muito feliz quando um aluno me manda, professor, fechei condicional, o objetivo é sempre esse. Beleza? Então, se você quiser também estudar presencial ou for da área aqui do Vale do Ars, vai ter turma presencial aqui também. Beleza? Então, o que a gente vai falar agora? Já falou do artigo 12. Se você não assistiu essa aula que tem, ó, mudança de 2023, cuidado com isso aqui, ó. Não quero que você seja pego de causa curta. Eu ainda não vi isso nos canais aí. Não vi isso nos canais. Então, cuidado com essa mudança de 2023. Tem grande chance. Pode cair na minha prova? Pode. Pode cair na sua prova. Inclusive, eu acho que tem do que o professor, que quem elabora a prova lá, está atento a isso e vai colocar isso aqui. Beleza? Eu espero que vocês estejam com a sua Constituição na mão. Ajuda demais. Você é anotando o cantinho ali. Baixa ela gratuito lá no site do Planalto. Digita assim, Constituição. Primeiro que vai vir lá do Planalto. Não baixa do Senado, do Câmara dos Deputados, não. Baixa do Planalto, que está escrito lá. Não conseguiu, não? Manda para mim um recado lá no Alba Magna 644 no Instagram, que eu mando para você o link. Você baixa ela e vai ler os artigos ali, atualizado, mais atualizado possível. Vai anotando o cantinho. Não tem condição, professor. Anota no papel. Isso ajuda demais a você lembrar. Não fica só com a minha voz na sua cabeça, não. Anota que te ajuda muito a lembrar. Por que direitos políticos, está no seu edital, tem grande chance de cair? Nunca, pelo menos assim, nessa história moderna, o Brasil esteve tão polarizado, discutiu-se tanta política, as pessoas estão tão interessadas nesse assunto político. Por um lado, isso é excelente, beleza? Porque a gente vai começar a ter uma consciência política melhor. Dito isso, os concursos têm pegado muito nessa tecla dos direitos políticos da Constituição Federal, do artigo 14 ao artigo 16. A prova da Polícia Militar não é diferente. A Polícia Militar de Minas Gerais tem contido, tem que traga mais questões, mais questões nesse artigo 14 ao 16. E eu quero aí tirar algumas dúvidas que possam surgir para você, para não ficar nenhuma. Beleza? Desculpe aí que a MGH já está ruim, já estou gravando bastante dica para vocês aqui. Artigo 14, está no título 2 do capítulo 4, dos direitos políticos, logo abaixo da nacionalidade. A soberania popular será exercida pelo sufragio universal. O que é sufragio? É escolha, tá? E pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei mediante. Então vamos lá. Aqui no capítulo, ou seja, na cabeça do artigo, está falando sobre voto obrigatório? Não, né? Então o voto obrigatório não está aqui. O voto obrigatório vai estar aqui embaixo. Então muita gente já marcou questão aqui, principalmente dessas bancas que é mais letra de lei, tipo CRS, onde estava escrito. A soberania popular será exercida pelo sufragio universal e pelo voto obrigatório, direto e secreto. Obrigatório não está aqui. Cuidado que nem todo mundo tem o voto obrigatório, tá bom? O voto direto e secreto é para todos. Ninguém vota para ninguém e ninguém vota de forma aberta. Por isso que não pode nem filmar a ONU eletrônica na hora que estiver votando, porque o voto ele é secreto. Isso aqui, ó, vale para todos. A obrigatória dade do voto não é para todos. A obrigatória dade do voto é para que está aqui embaixo. Então cuidado com isso. Inclusive, a obrigatória dade do voto não é nem cláusula pedra. O voto direto e secreto, sim, tá? Então, ó, então o que que está dizendo, ó? É com valor igual para todos. E também mediante. Então, para você entender isso aqui, eu vou fazer um link lá para o parágrafo 1 do artigo 1º. Então, vamos lá. Direitos políticos. O artigo 1º, no parágrafo 1º, diz lá o seguinte. Todo poder emana do povo que eu exerço por meio de seus representantes eleitos diretamente. Artigo 1º, parágrafo 1º. O que que ele está dizendo lá? Que somos uma democracia, né? Democracia. Isso cai na sua prova também, tá? Talvez não de forma explicada assim, mas você tem uma amplitude de entendimento, você consegue resolver mais. A nossa democracia, via de regra, a regra é, somos uma democracia indireta. O voto é direto, mas a democracia é indireta. Ou seja, você escolhe os seus representantes por meio, por meio de representantes. Deputados, senadores, governadores, presidente, senadores, por meio de representantes. Certo? Como é que você escolhe os representantes? Pelo voto direto. Então, vem comigo para você não perder o fio da meada aqui, ó. Parágrafo 1º, somos uma democracia. Essa democracia, ela é exercida de forma, via de regra, indireta. Ou seja, não é você que faz as leis. Você escolhe uma pessoa para que ela vote as leis. Então, via de regra é uma democracia indireta. Que é feita por meio de representantes eleitos pelo voto direto. Então, o voto é direto. A democracia é indireta. Por que o voto é direto? Eu voto em quem eu quiser. Essa pessoa vai me representar de forma indireta. Porque não é eu que estou escolhendo a lei. É o fulano de tal que eu coloquei lá. Ah, mas não foi eu que coloquei. Se você não está votando, você está fazendo coisa errada, né? O voto, mesmo que não seja obrigatório para você, ele é bom ser exercido. Ah, mas não tem candidato bom. Então, a gente tem que melhorar o nível de candidatos aí. Beleza? Mas ainda é uma ferramenta muito boa que a gente tem de escolha. Infelizmente, ela é usada de forma aleviada, mas é uma ferramenta muito boa. Ou é melhor ainda que a gente tenha essa escolha do voto direto, você é creme. Beleza? Então, existe uma exceção onde a democracia não vai ser indireta? Existe. Essa exceção que eu quero chegar no artigo 14 agora. Então, para você entender. Democracia indireta via de regra. Por que é regra? Tem um exceto aqui. É certo. Então, existem exceções onde essa democracia não vai ser indireta, ou seja, não vai ser o representante que vai escolher. Existe. Três situações que o artigo 14 traz, onde essa democracia vai ser de forma direta. Ou seja, quem vai votar, quem vai decidir, não é o vereador da sua cidade, não é o deputado do seu estado, não é o deputado federal. Quem vai decidir é você por um voto direto. Existem algumas situações no Brasil onde isso vai acontecer. E eu quero chamar sua atenção aqui para três deles que a Constituição traz. O primeiro dele, onde você vai decidir de forma direta, ou seja, não vai depender dos seus representantes, é o plebiscito. Eu falava plebiscito, por isso que eu falo devagar aqui para não errar de novo. O plebiscito. O plebiscito é uma consulta popular direta, antes que se faça a lei, antes que se tome decisão. O referendo é o contrário. É uma referendada. Ou seja, o povo vai concordar. O que é referendar? É concordar, não é o fulano de tal referendou a minha decisão. Ou seja, ele concordou, ele assinou embaixo. O referendo é justamente isso. Faz-se a lei, toma-se a decisão, e o povo vai dizer se concorda ou não. E a iniciativa popular é quando se inicia no seio da população a lei. Vamos entender isso aqui? Três exceções onde a democracia, que vier de regra inquireta, passa a ser direta. Muitos doutrinadores têm dito que isso aqui não pode nem ser considerado, porque é tão pouco usado no Brasil, porque dá tanto trabalho, que tem que votar, coloca na urna, é tão pouco usado. E eu vou falar aqui que teve casos no Brasil onde isso aconteceu, e quais são essas exceções. Então, exceções da democracia indireta. A letra, o primeiro aqui, o plebiscito. Não é plebiscito não, tá? Plebiscito. É uma consulta popular prévia. Exemplo, no Brasil já teve uma consulta prévia, vocês aí que são mais nós não vão lembrar, para mudar de presidencialismo para parlamentarismo, ou seja, ter a figura do primeiro-ministro no lugar da figura do presidente, igual muitos países têm. Foi feito um plebiscito, consultou-se a população antes, e estava marcado lá, presidencialismo, parlamentarismo. Era cédula ainda, né? Quem votava aqui é quem votava cá. Ou seja, foi consultado antes, não tinha feito nenhuma lei, mas estava com a consulta prévia. Plebiscito aqui, o P, não tem nada a ver com português, mas lembra-se de prévia. aqui, ó, P, P, prévia, plebiscito, prévia. A nomenclatura que não tem nada disso, mas serve para você lembrar que o P do plebiscito também é o P do prévia, ou seja, é antes. A segunda exceção à democracia indireta, ou seja, a democracia feita de forma direta, ou seja, consulta popular diretamente, é o referendo. Por que eu quero que você entenda isso aqui? Porque você pode simplesmente decorar. Quem decora esquece, quem entende não esquece. Quando você entender isso aqui, nunca mais você é o PRI, né? P-R-I, o 3 aqui é o I, né? Iniciativa popular. O PRI são as exceções à democracia indireta. Iniciativa popular. Vamos falar de cada um? A gente está falando agora do referendo. O que o referendo é? É a mesma coisa, consulta popular. A diferença do referendo com o plebiscito é só o tempo. É uma consulta da mesma forma. A diferença é o quanto ele ocorre. Consulta popular. Ela é posterior. Vamos colocar aqui, ó. Consulta popular. Como a Constituição gosta, dá a palavra ulterior, né? Ulterior. Após. Para não confundir com P de prévia. Ulterior quer dizer que significa posterior. Certo? Referendo das armas. Fez-se a lei do desarmamento e pediu para a população votar. Ou seja, já estava pronto. A população só vai referendar ou não. Essa lei entra em vigor após o referendo X. Fez uma lei lá. Exemplo. Tem-se discutido muito sobre a diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos. Agora, com esse novo governo, essa discussão vai até esfriar, mas no governo passado teve muito essa discussão. Suponhamos que fosse votar a maioridade penal ou a diminuição para 16 anos. Se antes de fazer a lei dessa diminuição perguntasse à população o que é que ela acha diretamente numa eleição de plebiscito, seria consultado antes. Agora, suponhamos que faz uma lei mudando a maioridade de 18 para 16 e pede à população e essa lei está pronta. O que vocês acham? Depois da lei pronta, depois da decisão tomada, se o povo concorda ou não, aí é um referendo. Referendo é quando você pergunta depois de estar pronto. O plebiscito é quando você pergunta antes de fazer. Beleza isso aqui? A diferença dos dois aqui é só o tempo. Um é antes, outro é depois. A iniciativa popular já é outra forma de participação. Essa, eu vou colocar de outra cor. Essa não é consulta, não. Essa é o contrário. Essa iniciativa, como o próprio nome já diz, essa não tem nem como confundir, o próprio nome já diz. Iniciativa popular. É quando uma lei, ela nasce no seio da população. Exemplo, lei da ficha limpa. Lei da ficha limpa. O que a lei da ficha limpa dizia? A lei da ficha limpa dizia o seguinte, diz o seguinte, para que a pessoa seja eleita, não pode ter processo e tal, você acha que um deputado ou um senador ia ter iniciativa de fazer essa lei? A iniciativa popular colheu a assinatura em X estados, não se preocupe que esse número não cai em sua prova. Essa iniciativa popular, diferente da consulta prévia, diferente da consulta posterior, ela nasce, a lei nasce. Obviamente que depois ela vai ter que ser votada lá no Congresso Nacional, se for uma lei, obviamente uma lei federal, vai ter que ser votada aqui nos deputados, vai ter que ser votada no Senado, de acordo com o rito daquela lei específica, mas ela nasce, a iniciativa, ela inicia-se, a lei nasce do povo direto, ou seja, colhe a assinatura. Então, são três exceções onde a nossa democracia vai ser de forma direta. Consulta prévia, plebiscito, consulta posterior, referendo, e inicia-se a feitura, a propositura daquela lei através da iniciativa popular. E depois vai ser aprovada a depressão, igual a lei da ficha limpa, foi aprovada por causa da pressão em cima, mídia, mais as pessoas fazendo passeatas, cobrando os deputados eleitos, foi assim que a lei da ficha limpa passou, a lei que nasceu no seio da população. Beleza? Vamos aí, plebiscito, referendo a iniciativa popular, e a gente vai no parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro, o alistamento eleitoral e o voto são, aí eu tenho o voto obrigatório aqui, o voto obrigatório são para os maiores de 18 anos e facultativos aqui que a banca costuma pegar. Então, quero chamar a sua atenção para isso aqui que a gente vai discutir agora. Temos aí, estamos no meio, desculpa, no meio da nossa dica. É a hora de você comentar, é a hora de você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu joinha que ajuda muito o nosso canal. Fala aqui embaixo, professor, você fala muito raspo, pode falar o que você quiser, crítica, sugestão, não tem problema. Deixa que você comente embaixo alguma coisa que ajuda muito o algoritmo aí a continuar indicando esses vídeos para você. Beleza? Você interagiu com o vídeo, deixou um like, já ajuda muito para quando você entrar aí no seu celular no YouTube você ser indicado vídeos dessa mesma natureza, isso ajuda muito você mesmo. Vamos lá. Alistamento eleitoral ou voto? Aí a gente tem aqui, o que é um alistamento eleitoral? Alistar-se é colocar o nome numa lista, tem o alistamento militar que todo pessoa do sexo masculino ao completar 18 anos naquele ano ele tem que fazer o alistamento militar, inclusive um dos requisitos que você faça uma matrícula na polícia é o certificado de reservista para o sexo masculino e a gente tem o alistamento eleitoral. O que é o alistamento eleitoral? alistamento eleitoral. É colocar o seu nome lá na lista, não é que você vai votar não tem o nome seu na lista lá. Zona tal, seção X. Esse alistamento antes do voto é obrigatório. Por quê? como é que eu vou votar se o meu nome não está na lista? Então não é só o voto que é obrigatório, é o alistamento eleitoral também. Esse é obrigatório. Ou seja, antes de votar eu tenho que colocar o nome na lista. Artigo 14, parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios, aí eu tenho um aqui, obrigatórios, e aqui eu tenho uma regra e eu tenho algumas exceções para os maiores mais de 18 anos. E aqui vai uma dica especial, só essa que já vai o seu like aí. Mais de 18 anos, 18 anos, conta? Conta. Então mais de 18 anos. A pessoa faz 18 anos dia 1 do 1 de 2023. Ela fez 18 anos nessa data. Passou um segundo ela tem mais de 18 anos. ela tem 18 anos em um segundo. Então quando eu falo mais de 18 anos, 18 anos conta. Quando eu me refiro a uma idade menor, a gente vai ver isso aqui, se eu falo assim, menos de 70 anos. 70 anos conta? Não. Até 69 vírgula alguma coisa. Por quê? A partir do momento que eu faço 70, eu tenho mais de 70. Então quando eu tenho qualquer lei que tiver um mais, essa idade conta. Qualquer lei que tiver um menos, essa idade não conta. Exemplo, menos de 18 anos não é considerado maior para frintes criminais no Brasil. 18 anos conta, conta. Não diga que ele fez 18 anos porque eu não dou parabéns para ele dele. Abaixo de 18 anos, não. Então é até 17. Então quando eu na lei está escrito assim, menos de 18, leia-se até 17. Quando eu tenho mais de 18, leia-se 18 em diante. Isso confunde muita gente e a banca gosta muito de confundir você com isso aqui. E a gente vai ver isso aqui. Então o voto ele é obrigatório para quem tem mais de 18 anos. Só que aqui eu tenho algumas exceções. Eu tenho exceções onde os votos são facultativos. Ou seja, a pessoa pode votar se ela quiser. Ela não é obrigada a votar. O primeiro que eu tenho aqui são os analfabetos. Esse aqui eu quero chamar muito a sua atenção para isso, tá? Analfabetos. Esquece, não precisa se preocupar com a ordem que vem na Constituição, mas você tem que saber. Analfabetos. entre 16, mais de 16, menos de 18. Qual a idade que eu estou falando aqui? 16 e 17, porque 16 conta e 18 não conta. Então, 16 e 17 anos. 16 e 17 anos. É um voto facultativo também. A pessoa não precisa ter título se ela tiver entre 16 e 18 anos. A partir de 18 passa obrigatório. E aqui no meio eu tenho mais de 70 anos. esse confunde muita gente. Esse confunde muita gente. Olha aí pra você ver. Olha aí pra você ver pleonasmo, né? Foda. Mineiro gosta de falar pleonasmo. Ó. O alicimento eleitoral e os votos são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, pra você entender, essa capacidade aqui, a capacidade do voto, eu chamo de capacidade ativa. Capacidade eleitoral ativa. Por quê? O ato de votar, no processo eleitoral, o ato de votar é ativo, o ato de ser votado é passivo. O ato, a ação, eu votei, a ação. Eu fui votado, agente da passiva. Então, quando eu falo eu votei, é a capacidade ativa. A capacidade ativa do analfabeto é a capacidade ativa facultativa. O analfabeto, ele não é obrigado a votar. Ah, mas eu conheço o analfabeto que vota. Ele foi lá, fez o ditamento eleitoral e vota. Mas se ele chegar lá e provar que ele é analfabeto, ele não vai poder sofrer as sanções de quem não vota, porque o voto ele é facultativo. A mesma coisa que incompleta de 70 anos. Completou 70 anos, mesmo que a pessoa não for analfabeto, o voto ele é facultativo. Esse aqui é automático, porque completou 70 anos, o seu título já vai aparecer, vai como facultativo. 70 anos, conta, conta, cuidado, duas coisas. Muita banca coloca 71 ou coloca uma situação onde uma pessoa de 70 anos te deixa na dúvida e 70. Abaixo de 70, eu sei que é obrigado se ele não for analfabeto. E ele for mais de 18. Acima de 70, o 70 conta? O 70 conta para fins de facultativo. Fez 70 anos agora, no dia que você faz 70 anos, você deixa de ter a obrigatoriedade de votar. E cuidado para você não confundir com o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é diferente dessa idade aqui. Lá é 60 anos, aqui é 70. O voto facultativo nada tem a ver com o Estatuto do Idoso. Lá é 60, aqui é 70 anos. Aqui, entre 16 e 18 também, o voto é facultativo. O analfabeto, ele não pode ser eleito, mas o analfabeto pode votar se ele quiser. Capacidade ativa do analfabeto, facultativa. Capacidade passiva, proibida. E os maiores de 70 anos, ele vota se ele quiser, mas ele pode ser votado sem problema nenhum. Esse aqui, é diferente do analfabeto. Então, tem os votos proibidos. Quem não pode votar no Brasil? Votos proibidos. Eu tenho os obrigatórios, é obrigado a votar, os facultativos votam se quiser, e os proibidos, não pode votar de jeito nenhum. O primeiro que aparece são os conscritos. O que são os conscritos? São aquelas pessoas que estão prestando o serviço militar obrigatório. Não são os das Forças Armadas em geral, não, tá? É aqueles de 18 anos que estão prestando o serviço militar obrigatório, é chamado de conscritos. Outros também, que são os votos proibidos, nem precisava estar aqui, são os estrangeiros. Pra votar no Brasil, tem que ser brasileiro, ou nato ou naturalizado. Então, esses são os votos proibidos. Votos proibidos, conscritos, prestando o serviço militar obrigatório, resumindo, e estrangeiros. Cuidado, que eu já vi banca colocar clérigos. A pessoa não sabe o que significa clérigos e acha também que está no voto proibido. São padres, pastores, pessoas do clero. São os votos enormais, tá? E costumam colocar aqui também militares, não tem nada a ver. A gente vai falar dos militares aqui também, que cai bastante na prova sobre a capacidade dos militares. Com isso, eu deixo você aí... Nossa, garganta, deixa eu mudar o ar aqui. Tá muito baixo, desculpa. Deu ar aqui, porque a temperatura tá muito baixa. Eu já gravei bastante, ela tá ficando sem voz aqui. Vamos lá, a gente ainda tem seis, sete minutos pra essa dica aqui. Não, aí é o voto proibido. Não pode se alistar como eleitores... Não, tá aqui, não pode se alistar como eleitores os estrangeiros e durante serviço militar obrigatório os conscritos. Conscritos não podem se... não podem se alistar eleitoralmente, ou seja, eles não vão ter nenhum nome lá nas urnas, não pode votar. Beleza? São condições de elegibilidade na forma da lei. Eu falei da capacidade ativa, agora eu vou falar da capacidade passiva, ou seja, de ser votado. Tá aqui. Pra você ser votado, aí muda aqui, ó. Ser votado tem que ter nacionalidade brasileira, ou seja, o estrangeiro não pode votar e não pode ser votado. Tem que estar em pleno exercício dos direitos políticos, não pode estar com direito político nem suspenso. Não existe direito político cassado, tá? Não pode estar com direito político suspenso nem ter ditado. Tem que ter alistamento eleitoral, ou seja, tem que ser eleitor também pra que você seja candidato, que seja eleito. Você também tem que votar. Não existe uma situação onde você é candidato e não é eleitor também. domicílio eleitoral na circunscrição, ou seja, se é um cargo municipal, você tem que votar naquela cidade, se é um cargo estadual, idem, e se for um cargo federal, por exemplo, presidente e vice da república, você tem que morar no Brasil, obviamente. Filiação partidária. Não existe a situação de uma pessoa no Brasil ser candidato sem filiação partidária. A gente vai ver a situação aí onde o militar ele tem um jeito diferente, apesar de ele também tem que ser filiado partidário, mas como o militar não pode ter filiação partidária aberta, sindicato, nem nada, nem fazer greve, a gente tem uma opção aí diferente pra ele que a Constituição tratou, que ela não parar com o oitavo, que é onde eu vou pular aqui pra dar tempo. E a idade mínima também é um critério. Essa idade mínima aqui eu quero chamar a sua atenção porque ela confunde muita gente, porque ela pula de cinco aqui e depois ela pula um pouco mais. E eu vou te dar uma dica pra você não errar isso. Pra que você seja eleito presidente ou vice da república, você tem que ter no mínimo 35 anos. Isso ocorre junto com o senador. Então, muita gente confunde senador e coloca senador aqui com 30 anos ou com 21. Senador, a idade é a mesma do presidente e vice da república. Ou seja, não pode ter um senador com menos de 35 anos. E o dia que ele faz 35, aí sim. 30 anos para governador e vice do Estado. 21 para deputados, deputado estadual, tanto faz, todos os deputados, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E 18 anos para vereador. Eu vou pular pra parágrafo oitavo aqui, mas antes disso, eu quero te dar uma dica muito quente aqui pra você não errar essa idade mínima. Ou militar, essa aqui, chance de cair na prova, muito grande. Toda prova da polícia você gosta de colocar no mínimo alguma questãozinha dessa aqui. Pode ser um item como VOF, mas geralmente tem. Mas eu quero chamar sua atenção pra esse aqui primeiro, das idades. O que você vai fazer? Você vai colocar assim, pra você não esquecer mais. muita gente confunde essas idades. Idades mínimas para que seja eleito. Você vai colocar um número de telefone. Ajuda o seu cérebro muito esse tipo de coisa. Coloca o número de telefone aí. Coloca assim, ó. Telefone para ser eleito. Coloca aí. Escreve que ajuda você a lembrar. Coloca assim, 35 o número de telefone que você vai gravar, tá? 35, 30. Eu não sou muito fã de binomínio, não. Isso aqui ajuda. 21, 18. Por quê, professor? Porque muita banca vai trocar esse 21 aqui por 25. Não é isso aqui. Então, esse aqui, idade mínima para presidente e vice. O vice eu nem lembro, porque o vice é sempre a idade do principal. Presidente, vice e senador, o 30. Governador de todos eles, os estados, o estado federal. 18, vereador. Tem que ter no mínimo 18 anos. E o 21 e todo o resto. Tudo que faltou. O que que faltou? Faltou deputado estadual, deputado federal, porque senador tá aqui. Faltou prefeito e vice, tá aqui. E juiz de paz, que também hoje não tem seleção, porque é do juizado especial, mas antigamente tinha que estar na Constituição. Então, você vai gravar isso aqui, vai gravar 35 para o presidente da República e senador, 30 para o governador, todos eles, 18 para o vereador. E aqui é tudo que faltou, prefeito, deputado, então não tem como errar isso aqui. 35, 30, 21, 18, entendeu isso aqui? Não precisa decorar, você fica fera, não erra isso mais das idades. Cai demais, cai demais, muita gente erra. Geralmente cai mesclado ali com nacionalidade. Tem bastante questões de CRS dessa forma. Coloca ali, falando de tal, tem 25 anos de idade. 25 anos de idade, ele é um brasileiro naturalizado. Ele pode se candidatar para o deputado federal? Aí pergunta, ele é presidente da Câmara? Não. Ele tem mais de 21 anos? Tem. Aí coloca 24, porque o cara acha que é 25. Então, mescla ali os direitos de nacionalidade, cargo de privativo brasileiro nato com essa questão aqui da idade. Não confunda isso aqui. Para finalizar, parágrafo 8º, como eu disse aqui, prometido. O militar ilustável é elegível, ou seja, aquele militar que não é o conscrito, além de votar, ele pode ser votado. Se ele tiver menos de 10 anos, ele deve afastar essa atividade, ou seja, ele deixa de ser militar. O militar quer se candidatar, ele tem menos de 10 anos de serviço, efetivo serviço. O que ele vai fazer? Ele vai se afastar, ele deixa de ser militar. Se ele tiver mais de 10 anos, ele vai ficar agregado. Se eleito, ele passará automaticamente no ato de informação para a atividade. Então, o militar, desde o militar, sem ser o conscrito, exceto o conscrito, porque ele tem que poder votar também. O militar, exceto o conscrito, se ele tiver menos de 10 anos, afasta-se da atividade, ou seja, deixa de ser militar. Se ele tiver mais de 10 anos, ele fica agregado, ou seja, ele só pode ser promovido por tempo de serviço. Ele fica ali, em stand-by. aí a pergunta é, não eleito? Volta a ser militar. Foi eleito. Continua a ser militar? Militar da ativa. Foi eleito. Militar. Reserva. Ele passa no ato da diplomação para a reserva. Ou seja, ele não deixa de ser militar. mas ele é militar como se fosse aposentado. Para quem não entende de militar na reserva, ele passa automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Menos de 10 anos, afasta-se. Mais de 10 anos, agregado, se eleito, ele vai para a reserva. Ele passa imediatamente no ato da diplomação para a reserva. Ah, e se ele não for eleito, ele volta para a ativa. Entendido isso aqui? Cai demais na prova. Nossa dica rápida aí. Tenho certeza que aí você não vai errar. Se cair alguma coisa disso aqui, eu tenho certeza que você não vai errar. Gostou dessa dica? comenta aqui embaixo, deixe seu like, aí ative as notificações. Isso ajuda muito o nosso canal também. Se você se inscrever, ajuda você também. Qualquer dúvida, chama aqui embaixo na plataforma da Vale. Eu sou o professor mais racista aqui pelo Instagram. Qualquer dúvida, pode chamar lá. Eu estou com você até o final, até a sua aprovação. Já tem aluno me mandando mensagem aqui. Vai começar um curso agora. Professor, fui aprovado, fechei o curso. Fico muito feliz e eu tenho certeza que você vai ser o próximo que vai mandar essa mensagem. Um abraço. Fiquem com Deus. Conheça aqui o pacote da Vale de questões, PDF, tudo completinho para você ser aprovado da forma mais certeira possível. O alvo está ali. Basta você treinar para acertar ali o máximo possível dentro ali da bolinha. Beleza? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.